E aí DJ MK, esse é o pique da linha, muita cachorrada daquele jeito Quero pique hein, olha rapaziada da linha hein, pode que é 004 especial de carnaval hein Socorro hein, então manda pra ela vai Olha rapaziada que tá de plantão hein, fugatão, 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 fugatão Dá pilote no marido pra fuder aqui na linha, toma pau putinha, toma pau putinha Mareta, Mareta, Mareta Mareta Fugatão tá, Cê tá, Cê tá, Cê tá, Cê tá, Cê. Puxa o cabelo dela e vareta. Pinote no marido pra fuder aqui nalinha Toma toma pau pau putinha Toma com pau pau putinha Vareta, vareta, vareta Vareta, vareta, vareta Tudo que o 2M se a sua lança vira milha Verdadeira a máquina de chorar pra se ela enganeve Vem viciado Olha o rapaziadinho da farmácia, hein? Tá doido Vem, Edgenica Esse é o pique da linha Muita cachorrada daquele jeito Só os cria da linha, só os cria, vai Ela sai dos alemão pra dar xereca aqui na linha O Edgelo e o MC, bota pra sentar na pica O cabeça e o VN, bota.... Olha o rapaziadinho do sás, hein? O nariz e o meu manda do t-bu, bota pra sentar na pica Vai, toma, toma, toma Toma, toma, toma O Edgelo e o MC, e vai te botar O cabeça e o VN, e vai te botar O nariz e o meu manda do t-bu, e vai te botar Bota na boca Tapina de do marido, pra fuder com os criadalinha Toma, toma pau putinha, oi toma pau putinha Toma, toma pau putinha, oi toma pau putinha E aí se disse cá, esse é o Pique da Lia Muita cachorrada daquele jeito Me dá músically, ta reclamando que vai machucar Na treta no MK, Se brotar tu vai ter que sentar Na treta aqui dali , se brotar no sex jogo já era Relaxa quem que não paga Toma piedor, empanha safada Toma  So geç miss Vai, 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 vai Vamos, vai... Vai, vai, toma, vai, toma, 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 toma Tá comendo onde me dá um setinho? Tá reclamando que vai machucar Atleta do MK Se brotou, vai ter que se atar Atleta aqui da linha Se brotou, vai ter que se atar Sempre relaxa aqui que eu paro E eu, DJ MK, esse é o pique da linha Muita cachorrada, daquele jeito Vem pro ponteiro de toda sexta-feira É aqui na linha Chegou, vem pro baile da Já chegou, hein? Irá em sua xereca Aqui no baile da linha Irá em sua xereca Tá swingada, vai O MK que tá tocando a swingada Pra esquecer Vai, vai, vai 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 No chão, no chão No chão Foi, foi, foi Que isso, gostosa Foi, foi, foi Vai, vai, vai Vamos, foi Deixa, deixa fluir Deixa fluir Acende um barquinho Deixa fluir Eu sou do DJ PK, ela se empila aqui Quanta bucenta por cima da rua Quanta bucenta por cima da rua Quanta bucenta por cima da rua Vai nos trocas, vai nos trocas, vai nos trocas Desta feira já chegou, vem pro baile da putaria É sua xereca, aqui no baile dali É sua xereca, aqui no baile dali O elenco aqui tá tocando a swingada, vai da sua cia Vai, vai, vai! E aí o DJ PK, esse é o pic da linha Muita cachorrada daquele jeito Tá muito louca de bala, cheia de droga na mente Valeu B7, hein! E aí taca, taca, vai mulher tá! Taca, 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 taca É o pic novo, hein! Taca a bucetinha, taca, taca a bucetinha quente DJ MK tá tocando, ela se joga pra trás e pra frente Taca a bucetinha, taca, taca a bucetinha quente Taca a bucetinha, taca, taca a bucetinha quente Tá bem brazadão na linha, avistei o bloco dela MK é tralha mesmo, preferindo... Ai droga hein! MZ é tralha mesmo, preferindo... Olha o rapaziadinho do Sazê! Adonar de boldo com a mente... Seu pai de São Mateus, tamo junto hein! Adiboldo com a mente criminosa Ai droga! Ai droga! Ela viu o Didi... Olha o rapaziadinho da Colomão mesmo, olha o Didi PK! Olha o 2N! Ai droga! Ela viu o Didi MK, de lança indica... Piroga, 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 piroga que eu já sim! É que relaxa aqui que não para, toma piroga novinha safada! Piroga que eu já sim! É que relaxa aqui que não para, toma piroga novinha safada! É que relaxa aqui que não para, toma piroga novinha safada! A novinha aqui da linha, hoje ela tá diferente! Tá muito louca de bala, cheia de droga na mente! Viu o Didi MK e a novinha que dá logo pente! Taca a bucetinha, taca, 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 taca! E eu dei DJ MK, esse é o pique da linha! Muita cachorrada daquele jeito! Mais uma putaria, MK que tá tocando, só pra novinha da linha! Vai, 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 vai! Valeu sem nome! Valeu sem nome! Somora, 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 somora Serekia! Toca buzoca buzoca buceta dela Mas é o DJ amigo, é o DJ da soladeira Olha pra ela, olha pra ela, olha pra sequência Põe na Tchoteı, põe na Tchotea, põe na Tchotea, põe na Tchotea, põe na Tchoteaא�bita Veja a questão E aí, a questão Liberdade MC DG A novinha aqui da linha que é brincadeira nova A novinha aqui da linha que é brincadeira nova Quem andar de melhor, quem andar de melhor Torce a tá na minha piroca Pira tudo de vai Eu sou do DJ MK, ela se empina toda Fota a buceta por cima da rola Fota a buceta por cima da rola A novinha aqui da linha que é brincadeira nova Quem andar de melhor, quem andar de melhor Quem andar de melhor, quem andar de melhor Torce a tá na minha piroca Quem andar de melhor, quem andar de melhor Torce a tá na minha piroca A novinha aqui da linha que é brincadeira nova A novinha aqui da linha que é brincadeira nova Quem andar de melhor, quem andar de melhor Torce a tá na minha piroca 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 Vai começar o Pega-Pega, hein? Gente de MK, esse é o pique da linha Muita cachorrada daquele jeito Então pega, vai! Pega no cabelo da poncareca 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 Pega, pega, pega... Pega, pega... Pega, 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 Mais uma boa olhada, brava, hein? Olha ele, DPG! Rá, rá, piranha, rá, rá, cachorra Rá, 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 piranha, rá, rá, cachorra Limpa essa porra que tá escorrendo um pouquinho de goza no canto da boca Limpa essa porra que tá escorrendo um pouquinho de goza no canto da boca Aqui no baile do final, ela só vai embora Se a mãe dela vir buscar, ela só vai embora Se a mãe dela vir buscar, olha lá Ela lá, rastando a xereca até de manhãzinha junto com a miguinha loucão Ela tá, olha lá, ela lá Rastando a xereca até de manhãzinha junto com a miguinha loucão Ela tá, da cachaça pra ela, da balinha pra ela Que ela vai se tocar, olha lá, ela lá Fala-se, 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 pênis com pênis Tu agachou, tu lesotou, tu sentou na pista Toma, 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 toma Ter pensado em pui, toma, ser pensado em pui, toma, ser pensado em pui Rapazinha de ela, só não esquece de dar aquela compartilhada do podcast E pui, 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 toma, 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 ser pensado em pui Toma, 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 toma Toma, 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 toma Um final feliz Ne realora nãoillion Agora negra Pra começar aquela sequência bolada Da mulher solteira, é claro, né Agora negra Toma, 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 pra terença Toma, 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 toma Tem que ir agora Wid Women DJ M качеiro Esse é o pique da linha Muita cachorrada Daquele jeito Pode ouvir essa porra aí, copia viado O DJ tá embrasado, tá na onda do copão Só que o DJ tá embrasado, aquele pique, vai A moz o fudelão, na tchaca, na tchaca é socadão A mina do chapadão, sereca no chão Caralho piranha, chapadona de maconha Caralho piranha, chapadona de maconha Ele é de zarazê, lá biga Mais mina que tu chapa gost 디poresta Ele é de zarazê, lá biga Ela virou vossa filha da puta, grita bem alto quem é que te pega Ela virou vossa filha da puta, grita bem alto quem é que te pega Ela monta, ela monta, ela monta, ela monta, ela monta, ela monta Aquilo vale, deixa o padrão, deixa o padrão, deixa o padrão Essa daqui é a pedido dos irmãos, vai, vai tá xeroca no chão Vai virou vossa filha da puta, margonheira faz o vida Quando a outra vossa filha da puta, grita bem alto quem é que te pega A bola, 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 a bola A bola, 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 a bola E aí, DJ, Mikannn, esse é o pique da linha, muita cachorrada, tá xer Tô mexendo colando o peitinho, mulher, vem Cacolha com cola dito, cacolha com cola dito Cacolha com cola dito, cacolha com cola dito Tuas amigas dançando, vai, olha como a bunda dela balança É o swing, porra, é o swing, trinque, 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 trinque Pra esperar, é o swing, porra Tô vai jogando, mulher, vem jogando o assunto, vai Rapazinha levantando com sua puta, aqui tudo já fica na lua Trepa, 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 trepa trepa do pão sua puta Nós é os frutos, nós coiro, nós coiro Ouvindo rapa só de marra enquanto ela pichou Nós é os putos das putas, nós é os putos das putas Ouvindo rapa só de marra enquanto ela pichou Cacoalha com cola, danto, cacoalha com cola, danto, cacoalha com cola, danto, cacoalha com cola, danto, cacoalha com cola, danto... Tinha aí DJ, esse é o pique da linha Muita cachorrada, dá aquele jeito Olha o rapazinha dia da vacia, hein A colecção é uma só, tá ligado, né? Toma, 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 toma Toma, toma, toma O agachoso levantou Do setor da pica Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma safadinha É, senhora mulher, vamo balançar o peitinho Toma, toma, toma Toma safadinha Olha o nariz, olha o legal, tamo junto Bem puxei por cima da piroca que hoje eu tô cheio de tesão Toma piranha no porcentão Ela sai dos alemão pra dar xereca que busquinha Essa é a tropa da bacia, bota pra sentar na pica Esse é o DJ Leão, bota pra sentar na pica Esse é o DJ Nariz, bota pra sentar na pica Vai, toma palpudinha, oi toma palpudinha A xereca tá molhada e na pirota tu deslinda Dá pinote no marido, pra fuder aqui na bacia Vai, toma palpudinha, oi toma palpudinha E aí DJ MK, esse é o pique da linha Muita cachorrada, tá que cheio? Vai, toma palpudinha A gacha levanta, a gacha levanta, trepa na pica, não vem a piranha A gacha levanta, a gacha levanta, trepa na pica, não vem a piranha Tu senta, tu senta, toma palpudinha Toma palpudinha, toma palpudinha A xereca tá molhada e na piroca tu deslinda Dá pinote no marido, pra fuder aqui na linha Toma palpudinha, toma palpudinha Toma palpudinha, toma palpudinha Toma palpudinha Toma palpudinha É lançamento Só quem queria tá ligado no índio Fiquei queimado na linha do trem Voltando da onde? Voltando do baile da família O zeme do Youtube é o foco da espiranha Muito querido Muito querido Todo mundo Todo mundo ��unku L certinho Vem fuder na favela do dentinho Vem fuder na favela do dentinho Tu quer quem? Tu quer quem? Tu tem fuder Tu tem fuder Caralho, eu tô pute bolado Tu vai, não vai fuder comigo e também com os aliados Caralho, eu tô pute bolado E aí DJ MK, esse é o pique da linha Muita cachorrada, não tem jeito Só pra novinha de 14, hein Uma chupa, outra senta, uma senta, outra chupa Uma chupa, outra senta, uma senta, outra chupa Novinha de 14, vai mamar, caralho Se tiver 15, boto pra sentar Pode se preparar, hoje eu vou te curar Pode se preparar, a tropa vai te curar Na tia, na tia, que é socadão É socaducadão, na tia, na tia, que é socadão É socadão Ela faz o paciente na pico, paciente na pico, paciente na pico Ela faz o paciente na pico, paciente na pico, paciente na pico, paciente na pico Olha rapaziada da Índia, tamo junto também Vem que eu tô querendo, vem que eu tô querendo Cometamos citar eventos gemendo Vai curtindo, vai curtindo Cometamos citar eventos gemendo Olha rapaziada da Paisão, tamo junto Uma chupa, outra senta, uma senta, outra chupa Uma chupa, outra senta, uma senta, outra chupa Novinha de 14, vai mamar, caralho Se tiver 15, boto pra sentar Pode se preparar, hoje eu vou te curar Pode se preparar, a tropa vai te ajudar A tia, na tia, que é socadão A tia, na tia, que é socadão A tia, na tia, que é socadão A tia, que é recipesa? A tia, que é professor? A tia, que é professor? Ela te pega cheio de tesão Ele vai comer, tá chota, só na onda do balão Ele vai comer, tá chota, na onda do balão Ele vai comer, tá chota, só na onda do balão Ele vai comer, tá chota, na onda do balão Putaria, rapaz, cachorra, putaria, rapaz Eu jogando a buceta, patrapa do balão Putaria no balão, ela se recola Putaria aqui na oito, ela se recola Esse é o pique da linha Muita cachorrada, daquele jeito Rapazinha do final, rapazinha da fé Valeu Luan A tropa do Vidal Feliz é o preferido da mulher Ela joga a buceta, aqui pros criação da fé Pega na minha xareca Pega na minha xareca A novinha do final, só quer dar pra trás Palas, palas, pute, anda Pois é dia de cachorrada, noite da essa coisa Aqui é dia de cachorrada, noite das safadas A fauna, buceta, tudo lá dentro Da minha, da minha, da minha, da minha, da minha, da minha a Fauna, buceta, tudo lá dentro Da minha, 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 da minha Palas, palas, pute, anda Palas, palas, pute, anda Palas, pute, anda Palas, pute, anda Tudo, pute, anda Mano, doido, e o tamboreto Léo, rapazinha da caixa d'água Meu mano, doido, meu mano, chuchu Mano, Digo, que dia tá quente Vem jogando pro GÉ Rapazinha do BQ O cabelinho Ô Colômbia Aleu pepa! Ma na dober o meu noce saco Gake vai botar nenhum Vai k busetando, k busetando, k busetando k t soil Vai k busetando k busetando k t soil Baus demande punch Eu não consigo parar de pensar em você Só de ouvir o seu nome, dá vontade de fuder DJ, eu tô camada na sua piada E desse jeito louco, eu me bota Me bota, me bota, solta 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 Numa armada É disso aqui no Right. MK, não é fim É disso aqui no Right. No Carballa, não é fim Ele vai voca, voca, soca Vai soculo ao do dodo Ele vai voca, voca, soca Vai soculo ao do dodo Ele vai so, voca, soca Vai soculo ao do dodo Ele vai voca, voca, soca Vai soculo ao dodo 27 28 28 29 28 Eu preciso te ter, é fechamento a você, mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar Peve a sua presença, me derrubar Pelo seu sorriso, me derrubar Você sentando, mozão, me derrubar Que vontade de fuder, garota Eu gosto de você, faz o que? Que vontade de fuder, garota Eu gosto de você, faz o que? Meu pot, meu pot, meu pot Que verdade o JMK, esse é o pique da linha Muita cachorrada, daquele jeito Vai, vai, vai Agora aquela sequência do vịt bolado Vai, 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 vai Olha o rapaziadinho da caixa d'água, hein Vai, 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 vai Quebra tudo Vai 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 collar Se a piranha quer baitaria atorra que a caixurraca Pega lá fora caixa lá Eu só pedi ar so Vai novinha Ela vai rebolando, ela fica de pato descendo, subindo em cima do peru Vai garota, vai garota, vai garota, vai garota, vai garota, vai garota Bota a buçota, 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 buceta por cima da roda Me espiroca na tua buçota, faz o barulhinho que é bolado Vai garota, vai garota, buçota, buçota no saco Vai garota, buçota, 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 buçota E aí de Jenica, esse é o pique da linha, muita cachorrada daquele jeito E aí de Jenica, esse é o pique da linha, muita cachorrada daquele jeito Ei, mal é o 2M do Youtube Vem dar pra caralho, porra É no pique da linha, ela ajoelha em volta É no pique da linha, ela ajoelha em volta É no pique da linha, ela ajoelha em volta É no pique da linha, ela ajoelha em volta E aí, DJ KK, esse é o Pique da linha Muita cachorrada Tu agachou, tu levantou Tu sentou, tu sentou na bica Toma palputinha, toma palputinha A xereca tá molhada, na piroca tu deslita A xereca tá molhada, na piroca tu deslita Ela nunca tá sozinha, sempre tá com as amiguinhas Toma palputinha, toma palputinha Da pinote no marido, tá fudei aqui na linha Toma palputinha, toma palputinha Toma palputinha, toma palputinha O agachou, tu levantou a boca, tu sentou na bica Toma palputinha, toma palputinha A xereca tá molhada, na piroca tu deslita A xereca tá molhada, na piroca tu deslita A xereca tá molhada, na piroca tu deslita E bebe de JMK, esse é o pique da linha Muita cachorrada, dá aquele jeito Quando a mulher tá querendo, fudei tá querendo, fudei tá querendo, fudei tá querendo, fudei tá querendo Não adianta que ninguém segura ela hein Eu não tenho homem nenhum que segura xerê Vai bucetana, 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 bucetana Vai bucetana, 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 Vai que vai que vai Vai colando pau na chata Vem que vem que vem Vem que a chata na pizza T no baile da linha Vai 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 senta senta Vai senta por lá senta por ladrãozinho Cabelo no chão para de quatro Limpina pra cima só xeré Cabelo no chão para de quatro Limpina pra cima só xeré Cabelo no chão, para de quatro Limpina pra cima, sala de xeré Cabelo no chão, para de quatro Limpina pra cima, sala de xeré DJ MK tá tocando e as novinhas Vai que vai que vai Vai colando pau na chota Vem que vem que vem Vem com a chota na piroca Vai que vai que vai Vai colando pau na chota Vem que vem que vem Vem com a chota na piroca Vem com a chota na piroca Os cria do Baio Daninha Hoje tá te falando Vai, 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 vai Volta calcinha pro lado Aí moleque, você tá gostando Pequeno, treino, pica-tenta 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 Pequeno, você não fica tendo Viragem, viragem, frente, arredanha Nas penas chamam de gosto e fica merro Viragem, viragem, frente, arredanha Nas penas chamam de gosto e fica merro Pequeno, você não fica tendo Escuta aí, mulher, DJ MK que tá tocando Pequeno, você não fica tendo Pequeno, você não fica tendo Se prepara, piranha Então vem se envolvendo DJ MK é putão, vai sacar tudo dentro Vai sacar tudo dentro Vem, vem aqui da linha Quer fuder com a copa toda no bote dos porra louco Pode, pode no brinquedo Pode, 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 pode A cá, pica no chão 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 Xancakele, Xancakele que planta o agora Xancakele e já era esse boxeê Xancakele e já era meu Xancakele, Xancakele 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 Sai de lá dos alemão e quer vir pra linha transar, sai de lá dos alemão Não esquece de tá aquela divulgada, naquele coraçãozinho não sou de clore Naquele republicamento lá, explana pra gerar no Face Olá tabaque, olá tabaque, as piranha vai ser doido na piroca E aí DJ MK, esse é o pique da linha, muita cachorrada daquele jeito Então desce na piroca, devagar você desliza Elas saem da zona oeste, na linha senta na cu Bota a mão no joelhinho, tenta macheta, machuca a minha vara Sai lá da zona sul, na linha senta na cu Tenta macheta, machuca a minha vara Elas saem do sona norte, na linha senta na cu Esse é o 2M do Youtube, isso a Globo não gosta Tenta macheta, machuca a minha vara Sai de lá dos alemão e quer vir pra linha transar Sai de lá dos alemão e quer vir pra linha transar Vem cá, vem cá, vem cá, vem Mexer aqui, mexer aqui, mexer aqui Vem cá, vem cá, vem cá, vem Mexer aqui, mexer aqui, mexer aqui Rola tabaque, rola tabaque As piranha vem ser doido na piroca com vontade Bota a mão no joelhinho, encosta o cu no chão Então desce na piroca, devagar você desliza Elas saem da zona oeste, na linha senta na cu Bota a mão no joelhinho, tenta macheta, machuca a minha vara Sai lá da zona sul, na linha senta na cu Tenta macheta, machuca a minha vara Elas saem da zona norte, na linha senta na cu Tenta macheta, 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 machuca a minha vara E aí DJ MK, esse é o pique da linha Muita cachorrada, daquele jeito Daquele jeito, 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 da